Então vamos com o Gustagol assim, faz a selfie! No ano do centenário, ele veio pro leão E logo na estreia, deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô Pode fazer a selfie, que o Gustavo é o terror No ano do centenário, ele veio pro leão E logo na estreia, deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô Pode fazer a selfie, que o Gustavo é o terror Cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol! Ele chegou, tá brilhado o tricolor Tem que respeitar, Gustagol é... Ele chegou, pra brilhar no tricolor Tem que respeitar, Gustagol é... Ele chegou, pra brilhar no tricolor Tem que respeitar, Gustagol é batador O Gustavo é batador O Gustavo é batador O Gustavo é batador O Gustavo é batador Cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! No ano do centenário, ele veio pro leão E logo na estreia, deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô Pode fazer a selfie, que o Gustavo é o terror No ano do centenário, ele veio pro leão E logo na estreia, deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô Pode fazer a selfie, que o Gustavo é o terror Cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol! Ele chegou, pra brilhar no tricolor Tem que respeitar, Gustagol é batador Ele chegou, pra brilhar no tricolor Tem que respeitar, Gustagol é batador Ele chegou, pra brilhar no tricolor Tem que respeitar, Gustagol é batador O Gustavo é batador Cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol! 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 Gol!